Tô bebendo no bar com a mesa na calçada Meu paredão ligado comecei de manhãzinha Tocando musa dos barões da pisadinha Tô bebendo no bar com a mesa na calçada Tô na vila hoje com a rapaziada Meu paredão ligado comecei de manhãzinha Tocando musa dos barões da pisadinha E do Robério quase curei o CD Quanto mais bebe dá vontade de beber O Sorão Silva estourou de vez O pau tá quebrando aqui no bar do japonês O Sorão Silva estourou de vez O pau tá quebrando aqui no bar do japonês Tô bebendo no bar com a mesa na calçada Eu tô na vila hoje com a rapaziada Meu paredão ligado comecei de manhãzinha Tocando musa dos barões da pisadinha Tô bebendo no bar com a mesa na calçada Eu tô na vila hoje com a rapaziada Meu paredão ligado comecei de manhãzinha Tocando musa dos barões da pisadinha Tô bebendo no bar com a mesa na calçada Eu tô na vila hoje com a rapaziada Meu paredão ligado comecei de manhãzinha Tocando musa dos barões da pisadinha E do Roberto quase curei o CD Quanto mais bebe dá vontade de beber E o Sorocinho vá, estourou de vez O pó tá quebrando aqui no bar do japonês O Sorocinho vá, estourou de vez O pó tá quebrando aqui no bar do japonês Tô bebendo no bar com a mesa na calçada Eu tô na vila hoje com a rapaziada Meu paridão ligado comecei de manhãzinha Tocando musa dos barões da pisadinha Tô bebendo no bar com a mesa na calçada Eu tô na vila hoje com a rapaziada Meu paridão ligado comecei de manhãzinha Tocando musa dos barões da pisadinha Eita sanfoninha gostosa Bora, bora pro bar do japonês É Fados Teclados, o novo swing do Brasil Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Que a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Que a mulherada bebe, bebe muito mais Puxa meu tecladista que veio dos Estados Unidos Que a mulherada quer beber Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Que a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Que a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o botequeiro vai descer Eu vou pagando, a mulherada vai beber Ela bebe tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só eu de homem com esse monte de mulher A minha casa vai virar um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e as casada vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Que a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o botequeiro vai descer Eu vou pagando, a mulherada vai beber Ela bebe tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só eu de homem com esse monte de mulher A minha casa vai virar um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e as casada vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebo no bar da frente, eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar da frente... Eu sou o vaqueiro original, eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade, vaqueiro bom, tem que ter sua liberdade É Fados Teclados, o novo swing do Brasil Fados Teclados Eu sou o vaqueiro original, eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade, vaqueiro bom, tem que ter sua liberdade Eu sou o vaqueiro original, eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade, vaqueiro bom, tem que ter sua liberdade O meu esporte é viver na vaquejada, cavalo bom derruba o boi o dia inteiro De sexta à segunda, é só no desmanteio, aqui vaqueiro se apaixona Se apaixona mesmo, de sexta à segunda, é só no desmanteio, aqui vaqueiro se apaixona Se apaixona mesmo, eu sou o vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade, vaqueiro bom, tem que ter sua liberdade Eu sou o vaqueiro original, eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade, vaqueiro bom, tem que ter sua liberdade Acesse www.paredancv.net Eu sou o vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade O meu esporte é viver na vaquejada Cavalo bom derrubo o dia inteiro De sexta a segunda é só no desmantelho Aqui vaqueiro se apaixona, se apaixona mesmo De sexta a segunda é só no desmantelho Aqui vaqueiro se apaixona, se apaixona mesmo Eu sou o vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Eu sou o vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Falou os teclados Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Tô por cima dela e ela em cima de mim Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu pulo em cima dela e ela em cima de mim Isso é fado, cê é claro, menino Falou os teclados Eu tô portando estrada, eu já peguei o rosonel O vento bateu forte, fazei tiro meu chapéu Tô indo pra Bahia pra festa de vaqueirada Convidei os amigos e também a mulherada E o fazendeiro já mandou matar um boi E enchei a geladeira de cerveja De madrugada quando tudo fica bom A mulherada dança em cima da mesa Dança em cima da mesa, dança em cima da mesa A mulherada dança em cima da mesa Dança em cima da mesa, dança em cima da mesa A mulherada dança em cima da mesa Dali a pouco uma gatinha gruda em mim Vai me beijando, diz que sou seu vaquerim Eu não sou bobo, também pula em cima dela Dali pra frente eu sou o vaqueiro dela Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu pulo em cima dela e ela é em cima de mim Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu pulo em cima dela e ela é em cima de mim Vai! O parceiro Valdinho Moreira Forte abraço, quadro secarou Eu tô portando estrada, eu já peguei o rosonel Tô vendo bateu forte, quase tiro meu chapéu Tô indo pra Bahia pra festa de vaquerada Convidei os amigos e também a mulherada E o fazendeiro já mandou matar um boi E enchei a geladeira de cerveja De madrugada quando tudo fica bom A mulherada dança em cima da mesa Dança em cima da mesa, dança em cima da mesa A mulherada dança em cima da mesa Dança em cima da mesa, dança em cima da mesa A mulherada dança em cima da mesa Dali a pouco uma gatinha gruda em mim Vai me beijando, diz que sou seu vaquerim Eu não sou bobo, também pula em cima dela Dali pra frente, eu sou o vaqueiro dela Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu pulo em cima dela e ela é em cima de mim Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu pulo em cima dela e ela é em cima de mim Eu sou seu vaquerim, eu sou seu vaquerim Eu pulo em cima dela e ela é em cima de mim Eu sou seu vaqueirinho, eu sou seu vaqueirinho Eu pulo em cima dela e ela em cima de mim Isso é Fado Seclar, sai da frente Estourou, estourou Fado Seclar Ela me liga o dia inteiro, quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada e depois fazer amor Ela me liga o dia inteiro, quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada e depois fazer amor Puxa, meu tecladista que veio dos Estados Unidos Isso é Fado Seclar Fado Seclar Ela me liga o dia inteiro, quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada e depois fazer amor Ela me liga o dia inteiro, quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada e depois fazer amor Eu tô solteiro, tô no piseiro Ela me liga, ela me liga o dia inteiro Eu tô solteiro, tô no piseiro Ela me liga, ela me liga o dia inteiro Eu tô solteiro, tô no piseiro Ela me liga, ela me liga o dia inteiro Eu tô solteiro, tô no piseiro Não me deu valor, agora tá no desespero Eu sempre falei pra você não fazer assim Porque ruim comigo e muito pior sem mim Eu sempre falei pra você não fazer assim Porque ruim comigo e muito pior sem mim Ela me liga o dia inteiro, quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada e depois fazer amor Ela me liga o dia inteiro, quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada e depois fazer amor Eu tô solteiro, tô no piseiro Ela me liga, ela me liga o dia inteiro Eu tô solteiro, tô no piseiro Ela me liga, ela me liga o dia inteiro Eu tô solteiro, tô no piseiro Ela me liga, ela me liga o dia inteiro Eu tô solteiro, tô no piseiro Não me deu valor, agora tá no desespero Eu sempre falei pra você não fazer assim Porque ruim comigo e muito pior sem mim Eu sempre falei pra você não fazer assim Porque ruim comigo e muito pior sem mim Eu sempre falei pra você não fazer assim, porque ruim comigo e muito pior sem mim Eu sempre falei pra você não fazer assim, porque ruim comigo e muito pior sem mim Pisa vaqueiro, isso é Fábio Teclado menino, o swing do Brasil Fábio Teclado Sexto, bora pombar bebê, 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 bebê até o dia amanhecer Sexto, bora forró viar, com fados teclado até o dia clarear Abre o boteco, eu tô chegando com o carro, ei mulher, bora meu tecladista dos Estados Unidos Sexto, bora pombar bebê, 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 bebê até o dia amanhecer Sexto, bora forró viar, com fados teclado até o dia clarear Tô com a garganta seca de madrugada, já tô ligando e convidando a mulherada Depois das oito, o boteco já abriu, bora mulherada, que eu tô a mil Depois das oito, o boteco já abriu, bora mulherada, que eu tô a mil Sexto, bora pombar bebê, 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 bebê até o dia amanhecer Sexto, bora forró viar, com fados teclado até o dia clarear Tô chegando, tô chegando Sexto, bora pombar bebê, 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 bebê até o dia amanhecer Sexto, bora forró viar, com fados teclado até o dia clarear Se for casada, liga pro marido, se for solteira, é só ligar pra mim Tô com milhão e meio pra gente gastar, no bar da esquina e no boteco do Fá Se for casada, liga pro marido, se for solteira, é só ligar pra mim Tô com milhão e meio pra gente gastar, no bar da esquina e no boteco do Fá Sexto, bora pombar bebê, 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 bebê até o dia amanhecer Sexto, bora forró viar, com fados teclado até o dia clarear Sexto, bora pombar bebê, 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 bebê até o dia amanhecer Sexto, bora forró viar, com fados teclado até o dia clarear Bora meu parceiro Claudio Alves Bora bebê, bora bebê, tô chegando hein Sexto, bora forró viar, com fados teclado até o dia clarear Quem disse que não lançava porró dentro da favela? Olha lá, veja como está ela, rebolando até o chão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana, onde todo mundo vai? Puxa meu tecladista que veio do Estado Unido Ela vai? Ha! Eu também vou, viu? Ela vai, eu vou Fim de semana, a Patricinha endoidou Ela vai, eu vou A Patricinha é doida pra fazer amor Ela vai, eu vou Fim de semana, a Patricinha endoidou Ela vai, eu vou Aonde tem cachaça, forró e mulher eu tô Quem disse que não lançava porró dentro da favela? Olha lá, veja como está ela, rebolando até o chão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana, onde todo mundo vai? Quem disse que não dançava porró dentro da favela? Olha lá, veja como está ela, rebolando até o chão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana, onde todo mundo vai? E eu vou chegar mais perto pra ver se é ela mesmo, hein? Eu sou enxerido Ela vai, eu vou Fim de semana, a Patricinha endoidou Ela vai, eu vou Aonde tem cachaça, forró e mulher eu tô Quem disse que não lançava porró dentro da favela? Olha lá, veja como está ela, rebolando até o chão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana, onde todo mundo vai? Quem disse que não lançava porró dentro da favela? Olha lá, veja como está ela, rebolando até o chão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana, onde todo mundo vai? Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou E o velhinho vem chegando ali, dozorinho, ó Puxa, meu tecladista dos Estados Unidos Certo, pago, teclado Afecinha, W, W Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Ele pega a novinha e vai descendo até embaixo Diz que não sente nada mais no espinhaço Ele pega a novinha e vai descendo até embaixo Diz que não sente nada mais no espinhaço Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou A novinha tá preocupada Que o velho não subia Subia rapidinho, na mesma hora já caía A novinha tá preocupada Que o velho não subia Subia rapidinho, na mesma hora já caía E o velho foi tomando, tomando informação Agora tomou um remédio Que tá duro igual um prego E o velho não cai mais não Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Ele pega a novinha e vai descendo até embaixo Diz que não sente nada mais no espinhaço Ele pega a novinha e vai descendo até embaixo Diz que não sente nada mais no espinhaço Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou A novinha tá preocupada Que o velho não subia Subia rapidinho, na mesma hora já caía A novinha tá preocupada Que o velho não subia Subia rapidinho, na mesma hora já caía E o velho foi tomando, tomando informação Agora tomou um remédio Que tá duro igual um prego E o velho não cai mais não Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Olha o velhinho agora endoidou O espinhaço do velho melhorou Mas eu me conformo um dia talvez Quem sabe em sonho eu te vejo outra vez Mais uma vez Isso é Fados Teclados falando de amor Fados Teclados Puxa meu tecladista que veio dos Estados Unidos Isso é Fados Teclados menino Acesse www.paredão.net Hoje eu me encontrei num sonho meu Logo esse sonho se perdeu Então relembrei mais uma vez Teu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Relembrei mais uma vez Teu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Tomei seu retrato em minhas mãos Olhei no meu quarto solidão Lembrei A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu Mas eu me conformo um dia talvez Quem sabe em sonho eu te vejo outra vez Mais uma vez Hoje me encontrei num sonho meu Logo esse sonho se perdeu Então relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Tomei seu retrato em minhas mãos Olhei O meu quarto solidão Olhei O meu quarto solidão Pensei Sonho eu te vejo outra vez Mais uma vez Música 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 Acesse www.paredãocd.net O seu portal de sucessos Música 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 E hoje eu tô que tô, eu vou passar a mão no rosto dessa mulher Essa menina hoje chega chegando e tá pensando que é do jeito que ela quer Essa menina chega apavorando e tá pensando que é do jeito que ela quer Pois se enganou e hoje eu tô que tô, eu vou passar a mão, eu vou, eu vou Pois se enganou e hoje eu tô que tô, eu vou passar a mão no rosto dessa mulher Agora desce, agora desce, agora desce rebolando até o chão Agora desce, agora desce, agora desce Rebolando o porpozão Agora desce, agora desce Agora desce, rebolando até o chão Agora desce, agora desce Agora desce, rebolando o porpozão E as meninas vai descendo até o chão Com fado e teclado Zado e teclado Tô chegando, tô chegando Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Ela tá me devendo desde o carnaval Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Não quero nem saber se ela vai passar mal Puxa meu tecladista, que vem dos Estados Unidos Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Ela tá me devendo desde o carnaval Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Não quero nem saber se ela vai passar mal Essa menina me chamou pra trabalhar E eu fiz tudo direitinho e ela não quer me pagar Tô te ligando, disse que tá sem dinheiro E eu já tô num desespero, não posso mais esperar Só vejo ela desfilando em carro novo Enquanto eu tô comendo ovo, isso não vai ficar assim Essa semana eu vou pegar ela de jeito Porque eu tô no meu direito, ela tem que pagar pra mim Essa semana eu vou pegar ela de jeito Porque eu tô no meu direito, ela tem que pagar pra mim Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Ela tá me devendo desde o carnaval Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Não quero nem saber se ela vai passar mal Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Ela tá me devendo desde o carnaval Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Não quero nem saber se ela vai passar mal Eu boto no pau mesmo, viu? Não me pagou Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Ela tá me devendo desde o carnaval Vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Não quero nem saber se ela vai passar mal A sua amiga me chamou lá no cantinho E contou bem direitinho da sua vida pra mim Falou que ela tá sem dinheiro, um anzou Sua popa cegoda, mas não quer tirar pra mim Falou que ela tá sem dinheiro, um anzou Sua popa cegoda, mas não quer tirar pra mim Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Ela tá me devendo desde o carnaval Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Não quero nem saber se ela vai passar mal Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Ela tá me devendo desde o carnaval Eu vou botar ela no pau, vou botar ela no pau Não quero nem saber se ela vai passar mal Pisa, vaqueira e secado, secado menino É o swing do Brasil Isso é bom demais, né? Cariri com mel, cariri com mel Essa menina acabou com a vida de seu Miguel Cariri com mel, cariri com mel Ela deixou ele duro, dormindo no motel Essa menina me encheu de cariri com mel Me levou pro motel e tomou todos meus trocados Puxa meu tecladista, direto dos Estados Unidos, hein? Ô menino do dedo mole Para os teclados Essa menina é perigosa até demais Que eu avisei pro seu Miguel o que ela faz Mas seu Miguel temoso não acreditou Levou ela pro motel, mas uma vez se arrombou Cariri com mel, cariri com mel Essa menina acabou com a vida de seu Miguel Cariri com mel, cariri com mel Ela deixou ele duro, dormindo no motel Vai, seu Miguel, eu nem avisei, viu? Fá dos teclados Fá dos teclados Ela chegou com o seu Miguel lá no motel Prometendo ia levar ele pro céu Mas seu Miguel foi escutando e acreditando Dali a pouco seu Miguel tá cochilando Essa menina aproveitou e se mandou Pegou tudo que ele tinha e no motel ele ficou Cariri com mel, cariri com mel Essa menina acabou com a vida de seu Miguel Cariri com mel, cariri com mel Ela deixou ele duro e dormindo no motel Cariri com mel, cariri com mel Essa menina acabou com a vida de seu Miguel Cariri com mel, cariri com mel Quer arrumar, brigar com ele Fala em cariri com mel Vai, seu Miguel Eu lhe avisei, hein? Simão! Fá dos teclados, menino! Armaria, eu não posso ver ela Que eu fico todo me tremendo, olha Olha só Sai de mim, caixão! Meu parceiro é do Recife, o fonte do da música Fá dos teclados Eu quero parar de beber Mas não consigo parar Toda vez que eu vejo ela Me dá vontade de beber Eu não consigo esquecer O nome dessa malvada Vou falar o nome dela O nome dela é cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, malvada Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, malvada Acesse www.paredãocd.net Eu tô me tremendo, todo dia Olha só Ah, Maria Fá dos teclados Quero parar de beber Mas não consigo parar Toda vez que eu vejo ela Me dá vontade de beber Eu não consigo esquecer O nome dessa malvada Vou falar o nome dela O nome dela é cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim cachaça, sai de mim malvada Sai de mim cachaça, sai de mim malvada Puxa meu tecladista, direto dos Estados Unidos Ô menino bom, viu? Balança, balança, balança Vamos balançar, vamos balançar Vamos balançar a minha água sozinha Alô pessoal de Chico e Chico Bahia Estamos chegando aí Balança, 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 balança Olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro Tô bebendo, tô cozinhando, olha que aqui tá sempre De segunda a sexta Eu boto pra descer Sábado e domingo Eu boto pra beber Bebo whisky e Red Bull Eu vou me embriagar Tomar plegazinho Eu boto o meu é pra aturar Quando eu tô na balada Eu bico piritando Só botando quente Me parriando Sou rico, bem novinho Estou com as meninas Abusou no meu carrão Nos pôs de gasolina Olha que eu tô Enchendo o copo E botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Olha que eu tô Enchendo o copo E botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo Olha que aqui tá sempre Tô bebendo, tô curtindo Olha que aqui tá sempre Alô meu patrão Miqueias Que bonito De Minas Um abraço do rei Que misturei Volume 1 Misturando tudo De segunda a sexta Eu boto pra descer Sábado e domingo Eu boto pra beber Bebo uísque, Red Bull Eu vou me embriagar Tomar plegazinho Eu boto o meu é pra aturar Quando eu tô na balada Eu bico piritando Só botando quente E parriando Sou rico, bem novinho Estou com as meninas Abusou no meu carrão Nos pôs de gasolina Olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Olha que eu tô Enchendo o copo E botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo Olha que aqui tá sempre Senta Olha que eu tô enchendo Botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Olha que eu tô Enchendo o copo E botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo Olha que aqui tá sempre Senta Alô Minas Bahia e São Paulo Tão chegando aí O rei do ensurei São Paulo Abriro! E do Maranhão, bora balançar, bora balançar, balançar minha água sozinha É dia de pagamento, peguei o meu salário, eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho É dia de pagamento, peguei o meu salário, eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré, lá eu vou amanhecer a rodear o de mulher Por isso eu chavo coco, olha que chavo, tô comendo, olha bebê É muito bom, ruim, é ficar bem, olha por isso eu chavo coco, eu chavo coco mesmo Bebê é muito bom, ruim, é ficar bem, olha por isso eu chavo coco, eu chavo coco mesmo Bebê é muito bom, ruim, é ficar bem, olha por isso eu chavo coco Alô galera do Piauí, Vila Paulina, Diadema Um grande abraço pro rei do Missouri, Walter Luiz Vamos balançar, é ao vivo Walter Luiz, o rei do Missouri, volume 1 Com a putaria, é só alegria, e com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga, depois de encher a cara, é só fazer o dia Olha por isso eu chavo, eu chavo, eu chavo, eu chavo coco, eu chavo, 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 eu Bota pra descer, meu patrão A galera do Piauí em peso, marcando presença Bora dançar, bora balançar Vamos dançar, vamos dançar Éhé, o mesmo estudante tá chegando na área, hein A coisa que tamo chegando aí A nome é Gerais, país São Paulo Bora balançar, bora balançar Balança a minha igual sozinha Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido Enfite no bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Enfite no bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca, fui embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Fui embaçando na minha, sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço Eu faço tudo que ela quer Agocha! Vai lançar a mulher pra sozinha Alô meu grande amigo, meu coitou Vital Soares Um grande abraço pro seu amigo O rei do mensurejo Falta, Luiz Tá todo mundo reunido E fit do bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido E fit do bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca me passando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Me passando na minha Sou dominado, dominado, dominado Com mulher, eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado, dominado, dominado Com mulher, eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado, dominado, dominado Com mulher, eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado, dominado, dominado Com mulher, eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Acosta, balança, meu negócio sozinha Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturemos tudo Vá lá com o Tata Produções Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturemos tudo Vá lá com o Tata Produções Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturemos tudo Valter Luiz, o rei do Misturation, misturemos tudo Vá lá com o Tata Produções 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 Valter Luiz Valter Luiz, o rei do Misturation Valter Luiz, o rei do Misturation E uma cabritinha, ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater, a madeira nela olha que eu vou descer Só que minha mulher, está com frescura, porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, sem o que comer, a madeira nela olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira, na minha cabritinha Eu vou sentar madeira, na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que eu deixa de besteira, na minha cabritinha Eu vou sentar madeira, na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira, olha a mulher, olha que eu deixa de besteira Bora alemão, bora alemão Bora balançar, bora balançar, balançar minha gostosminha Eu vou sentar madeira, na minha cabritinha, ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater, a madeira nela olha que eu vou descer Só que minha mulher, está escura, porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, sem o que comer, a madeira nela olha que eu vou descer Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira, na minha cabritinha Eu vou sentar madeira, na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher na hora que deixa de besteira Na minha cabidinha, você tá madeira Na minha cabidinha, você tá madeira Na minha cabidinha, você tá madeira Olha a mulher na hora que deixa de besteira Acorda Vai encher o foco que eu vou botando pra dentro É o rei, o mistureiro É o vinho Balança, 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 balança Bora, minha gostosinha Solta Ela escora na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebe, ela tá louca de Esquiretimo, ela escora na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebe, ela tá louca de uísque e red Bora, meu patrão, tá cá Maravilha, 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 Minas Gerais O telefone do sucesso é 011, São Paulo 011, São Paulo 8181, 3880 Tá tapando sonho Bora, balança, bora, balança Ela escora na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebe, ela tá louca de uísque e red Chega no salão Com disposição Depois de uma dose Ela desce até o chão Chega no salão Com disposição Depois de uma dose Ela desce até o chão Vestido coladinho Dedo do perigo Ela tá instigada Ela quer mexer contigo Vestido coladinho Dedo do perigo Ela tá instigada Ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro Fica a quitar Depois que ela quica Ela não quer mais parar Coloca a mão no muro Fica a quitar Depois que ela quica Ela não quer mais parar Ela encosta na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebe, ela tá louca de uísque e red Ela escora na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um esquete Grande abraço pro meu amigo, Tassu Ares Bora balançar meu patrão Alô, Luiz e o som Liberdade FM, Ivanino Batista Boca de SES Bora balançar Ela escora na parede Que carro comum, que carro comum Que carro comum, ela escora na parede Que carro comum, ela tá bebendo, ela tá louca de um esquete Ela escora, anda a parede Que carro comum, que carro comum Que carro comum, ela escora na parede Que carro comum, ela tá bebendo, ela tá louca de um esquete Chega no salão, com disposição Depois de meia bebendo, ela deixa até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Mexido com latinho, meu dedo no perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Mexido com latinho, meu dedo no perigo Ela tá instigada, ela quer mexer comigo Coloca a mão no muro, e quer que caca Depois que ela clica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, e quer que caca Depois que ela clica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede, e fica o cumbum, e fica o cumbum, e fica o cumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de whisky, Red Bull Ela estoura na parede, fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de whisky, Red Bull Alô meu amigo Luciano, vocalista da banda, ó o molhado, fica recente, desce do mel Um grande abraço do rei do misturejo, alô meu amigo baleia, bacheco festa Vamos dançar, vamos dançar Fala essa minhaga sozinha Walter Luiz, o rei do misturejo, volume 1, misturando tudo Arrepenta, nada de pintar, rapaz, anel Alô meu patrão, tatar Mas a parede de Minas Gerais E o telefone do sucesso é 011-8181-3880 Natar Produções Não pare não, que dança Não pare não, que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Você cansou de dançar Senta no meu colinho, para descansar Você cansou de sentar Agora senta, e agora vai pegar Agora vai pegar Agora vai pegar Senta, e senta, e senta, 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 sem parar Senta, e senta, 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 sem parar Senta, e senta, senta, senta que o bicho vai pegar Senta, e senta, e senta, senta, sem parar Senta, e senta, 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 senta que o bicho vai pegar Não pare não de dançar Não pare não que o bicho vai pegar Não, não, não pare não de dançar Não pare não que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Você cansou de dançar Senta no meu bolinho para descansar Você cansou de dançar Agora senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta Bora balançar, bora balançar, bora balançar Ô, guitarrinha de ouro, bora Nazareno Uh, é o primo Walter Luiz, o rei do Exploration Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Tome, nego, bom É nome do meu parceiro Alex Produções Estoura papai, PirateiroCD.net Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Chego num baile com minha Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Estouradinho, estouradinho, estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Bora meu parceiro Beto Bahia Estúdio, divulga a nós papai, segure Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe, pra ficar estourado eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe, pra ficar estourado eu tomo um banho de champanhe Chego num baile com minha Ferrari, é muita ostentação, as mina sentem a pressão Chego num baile com minha Ferrari, é muita ostentação, as mina sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequimimim Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequeno em mim Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequeno em mim Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequeno em mim Arrocha e beba, vira o copo, bebê! É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça Eu vou pro Pagovar Jogar baralho Depois de embriagado Olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça Eu vou pro Pagovar Jogar baralho Depois de embriagado Olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer É dia de mujeres Por isso eu chapa o coco Eu chapa o coco mesmo Beber é muito bom O ruim é ficar vivo Olha, por isso eu chapa o coco Eu chapa o coco mesmo Beber é muito bom O ruim é ficar bebo, olha que eu chaco o coco, olha que eu chaco o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Por isso eu chaco o coco, eu chaco o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Vai, vai, vai Alô meu batrão, Jonas C.D. de Feira de Santana Bahia Tamo junto meu batrão, bota pra tocar Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de encher a cara, é só fazer o dia Olha por isso eu chaco o coco, olha que eu chaco o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chaco o coco, eu chaco o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chaco o coco, olha que eu chaco o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chaco o coco, eu chaco o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chaco o coco, olha que eu chaco o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Por isso eu chaco o coco, eu chaco o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Bombazá meu patrão, paredão cabuloso de São Bernardo do Campo Meu patrão, gago, CD de Chique Chique Bahia Meu patrão, só um CD de barra do Rio Grande Bahia Tamo junto meu patrão É apertão de novo! Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora E diz que eu não vou, ela quem vai embora Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ela tá desatando Tá brincando Quando tava comigo dizia que era amor Agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora E diz que eu não vou, ela quem vai embora Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ela tá desatando Tá brincando Quando tava comigo dizia que era amor E agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ela tá desatando Tá brincando Tá brincando Quando tava comigo dizia que era amor E agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos E a pessoa se vira moda, meu irmão Pegar o dinheiro do meu pai pra sair com os amigos É o rei do misturejo, Walter Luiz Passar e te rolar, passar escondido Nós tá pra balada quando o pai tá distraído Passar e te rolar, passar escondido Nós tá pra balada quando o pai tá distraído Quando nó chaga no baile, é só alegria Os novinhim tomam whisky, as novinham só tequila Quando nó chaga no baile, é só alegria Os novinham tomam whisky, as novinham só tequila As novinham fica louca quando tá pancadão Elas quica, quica, quica-sarra Pinotrop, meu irmão As novinham fica louca quando tá pancadão Elas quica, quica-sarra Pinotrop, meu irmão Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego sacateiro patrocindo escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu carteiro, patrocínio escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos O WhatsApp contato é 013-9886-68009 Passa de rolê, nós saia escondido Passa pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinho tomam uísque e a novinha só tequila Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinho tomam uísque e a novinha só tequila As novinhas ficam loucas, com tão pancadão Elas quica, 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 sarrado no filme, meu irmão As novinhas ficam loucas, com tão pancadão Elas quica, 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 vai, vai Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Walter Luiz, o rei do Misturation Vamos balançar meu patrão, balançar minha dó sozinha Alô meu patrão Bruno Mix no canal do Youtube Tamo junto meu patrão Walter Luiz, o rei do Misturation Ela encosta na parede e quica o bumbum Ela escora na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela encosta na parede e quica o bumbum Ela escora na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Chega no paredão com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Chega no paredão com disposição Depois de meia bebendo ela desce até o chão Vestido coladinho, tô correndo o perigo Ela tá estigada, ela quer mexer comigo Vestido coladinho, tá correndo o perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede e quica o bumbum Ela escora na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela encosta, bate, bate E quica o bumbum, ela escora na parede Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Alô meu patrão, DJ Marcelo de Vitória da Bonfim, Sabaia Tamo junto Alô meu patrão, Bruno Mix do canal do YouTube É nóis meu patrão Chega no paredão, com disposição Depois de uma doce, ela desce até o chão Chega no paredão, com disposição Depois de meia bebê, ela desce até o chão Vestido coladinho, tô correndo o perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, tô correndo o perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum, e quica o bumbum, e quica o bumbum Ela escora na parede, e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela escora na parede, e quica o bumbum, e quica o bumbum Ela esquora na parede Falou meu patrão, Chiquinho, CD de Chiqui, Chiqui Bahia Meu patrão, Valtinho, CD de Moisés, CD de Sergipe Toca que é sucesso menino Do rei do vizureiro Vamos balançar meu patrão Walter Luiz, o rei do misturation Olha que na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira dela olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira dela olha que eu vou descer Na minha cabritinha eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de peseira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de peseira Olha que na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela é muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira E aí meu patrão, Rony Brasil Morada pirataria de Sergipe, tamo junto! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma